Antes de tudo eu toco na questão de arborizar a cidade, arborizar. Ande por essas cidades, principalmente Macapá, seus municípios e distritos do estado do Amapá, e você pode ver nas ruas que existem poucas árvores, gente. Eu não sei porque o Ibama, a Secretaria do Meio Ambiente, prefeituras e o governo, prefeitos, ainda não atentaram para isso, o que ajuda e muito a combater o calor e aquecimento global. Ah, mas as árvores, os frutos caem em cima dos carros, a dona de casa na frente da casa dela não vai querer, porque quando ela estiver no sossego, quando ela estiver no sossego, a molecada está nas árvores fazendo barulho. É isso gente, arborizar é o caminho. Para combater o calor, o aquecimento global, está ficando o mundo cada vez mais quente, e árvores ajudem muito. Seu Manoel, olha o que tem aqui perto do seu Manoel, olha aqui, olha o cacho de banda. Tem da Paco Sul, está vendo? Tem, não tem? Olha, ele é mecânico, e eu estou, olha, olha o trabalho dele aqui, olha. Ah, está desmontando o trator, olha aí, olha o que é que você tem aí. É o motor dele para fazer. Ah, tem que fazer o motor. É, tem que fazer o motor. Tup, 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 olha aí. Aí tem o que aqui, tem as galinhas, tem pato, peru, e aí o peru. Carne de peru nunca, é muito grande assim, a carne é desenchavida, não é saborosa. Carne dura, demora muito na panela. Não, é sem graça, sem graça. É mesmo? Não adianta o tempero, continua. Não, não tem jeito. Olha só. Ainda assado, né? E essa aqui, árvore de quê? É um algodão. Olha o algodão, olha gente. E saltando aí, carregadinho. Olha o algodão, mas olha. Não precisa ir comprar cotonete na cidade, é só pegar e enrolar no palizinho e limpar o ouvido, né? Olha o algodão, gente. Árvore de algodão, para ver como é que é a natureza. Primeira vez que eu me lembro. Não acredito. Olha o tanto aqui, olha como é que está. Olha para cima aqui, olha. Olha, algodão, árvore de algodão. Aqui é a pocilda. É a pocilda. Pocilda. Diz aí para o povão, o que é pocilda? Pocilda é onde cria porco. Aí no caso aí são feitas divisórias, né? É, tem pouquinho também, só para despesa mesmo. Aham. Aqui, Sérgio, pode entrar aqui. Tu vende também? Não. Natal? Não, só para comer. Olha o tanto de melancia para eles comerem. Mas, rapaz. Olha. Aí tem um... Que porco é esse, Norato? Diz aí. É porco comum. Porco comum. E o que é que eles gostam de comer, rapaz? Botou muita melancia, como é que ele está melado aí, olha. Tem melancia lá. Essa aqui está... Que porco é? Esse aqui é o landraço. Esse branco aí, essa aqui é o landraço. É o landraço. É, essa aqui está preta. E esse outro é o comum, né? É o comum. Isso aqui é o comum. Isso aí é o que a gente está pensando em... O Natal. O Natal, agora em Natal. Isso aqui é uma fêmea comum também. Uma fêmea. Isso aqui é a... Está preta aqui do porco, ó. Como é a reprodução? Tipo assim, é uma vez por ano que eles reproduzem? Não, é três vezes por ano. Três vezes por ano? Ela dá de seis a doze filhotes. Essa aqui não pariu ainda, não. Seis... E aí, para que eles não morram, o que é que faz? Aí tem... Não, é... Leva no veterinário? Como é que é isso? Não, não, não. Compram as vacinas de ferro, né? E aplicam nos leitãozinhos. De três em três... Não, perdão. De trinta em trinta dias. Deu as três vacinas e não morre, não. Daí em média, quanto? Quantos nascem assim, meu Norato? De seis a doze. De seis a doze. Já chegou perto assim de doze? Já deu doze. Doze? Não, mas aqui não pariu. Mas já teve foco aqui. Pariu doze filhotes. Só de uma? Só de uma vez. Meu Deus. Bom, interessante, né? E cresce rápido? Cresce rápido. Em seis meses já está um bom tamanho? Bom, já dá para começar. Seis meses, né? E aí vamos explorar ainda mais, conhecer esses lugares belíssimos do Amapá, Rio Araguari, Ferreira Gomes, Comunidade Triunfo, aí com os pescadores, com os agricultores, aí é com o pastor Nilo. Tudo bom? Rapaz, mas a raiz dela é muito, né? Isso aí ajuda e muito a combater ozão, né, seu Nilo? A dor ajuda. É, graças a Deus. E o senhor também faz pequenas embarcações, senhor? Faz rabeta, canoa remo. A gente trabalha aí. Ainda pegou o tempo da montaria, não pegou? Foi, peguei o tempo da montaria. É, eu sou do Afuá. É? Conhece algum dos Lacerda? Uma ilha a nós é do Afuá, é de Macapá, é de Belém, né? É de breves. Aqui é a gente aí pra gente, né? É. Vacação aqui, não tem cachorro, caça com gato, né? Isso aí. Olha só, gente, aquele... Que madeira, que tipo de madeira é essa? Andiroba. Andiroba. Madeira boa? Madeira boa. Ou é a madeira que tem, é o que é disponível? Não, a madeira é boa. Ela dura três anos, quatro anos. Quatro anos. Isso. É, depende. O senhor tava num evento evangélico, não tava? Que eu tava, foi eu e a Edilene, não foi? Isso, gostou. Isso, que eu tava querendo me lembrar do senhor. Aí conversei com o senhor lá no Trapicho, na frente da escola, não foi? Foi verdade. Foi. É porque a gente trabalha na vida evangélica, a vida evangélica e a gente tem que se ameiar a semente pra depois colher, né? Porque a nossa vida é assim mesmo, a vinda do senhor está próxima. Sim. Então nós temos que se preparar, que quando ele descer, pra vir nos arrebatar, nós temos que subir. É. Com ele, que aquele que não tiver preparado não vai. Tem que estar preparado. Aí aquele que não tiver preparado não vai, e aí vai dizer assim, poxa, o pastor Nilo, falou naquele dia pra mim lá no culto, que Deus tem pressa, mas eu nem liguei o que ele falou, né? E agora eu não vou. Não vai pro ouvido, sai pro outro. E agora eu não vou. Ele foi embora. Tá na glória de Deus. E eu fiquei, né? Então é assim, então nós... Não foi aqui que nós estivemos? Foi, aqui que foi o culto. Foi, foi aqui o culto. Foi, o culto foi aqui. Inclusive, anteontem, chegou o menino, né? O pastorzinho, eu esqueço. Sim, sim, o Cristi. Sim. O pastor Cristo. O senhor sofre de erosão ou não? O erosão, como assim? Erosão, caídas de terra. Não, bem pouco, bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho. Graças a Deus. Olha, gente, areia mesmo. Essa rabeta aqui, o senhor que fez ou não? Isso daí não, isso daí é do rapaz, não é minha? Daquele rapaz que saiu agora. Mas o senhor faz também rabeta, né? A gente faz, faz. Montaria o senhor já fez? Olha lá, lá, tá lá na água, lá. Olha, montaria. Montaria de bico, né, rapaz? Olha aqui nessa areia aqui, eu entro aqui nessa areia. Areia natural, gente. Não é areia artificial. Olha aqui. Vou ser breve que o rapaz... Nós já estamos numa jornada aqui, né? Olha aqui. Bacana. E eu pisei no... E eu passei... Isso daí ajuda a combater a erosão, olha. Essa daí, esses aningais aí que ficam aí no rio. E aí, o dele aqui é areiazinha. Olha onde nós estamos. Nós estamos em Ferreira Gomes, majestoso rio Araguari. Muito bonito. Aí ele com certeza pega... Põe o radinho. Hein, meu jovem? Aí, se eu ponho ali o radinho baixinho, pego o caniço aí, aí fica pescando aí. Só não... Olha o tamanho dessa isaúva. A gente chama também de isaúva, são as formigonas. Olha o tamanho delas. E a raiz dessa árvore, gente. Fiquei impressionado. Olha só a raiz. Imensa. Correto? Olha aqui. E essa aqui é a tradicional montaria, que eu não vejo há um bom tempo. Cheguei a ter uma montaria, gente, no tempo do padrinho Tio Panta. Tio Panta Leão. O calosão. Então pedi aí aos prefeitos que investam na arborização. Vamos arborizar? Vamos arborizar a sua cidade? A sua cidade é quente, tem poucas árvores e a maioria das casas são cobertas com telha brasilite. Reclamam do calor? Então, bora colocar isso aqui, olha aí. Bora plantar uma árvore. Ajude muito. Ajuda para o amanhã, para o futuro. A vida não é feita só do agora. Tem o ontem, que já foi. O hoje é o agora, é o maravilhoso. E o amanhã a Deus pertence. Então, vamos colaborar pelo planeta, pela mãe natureza, investindo no plantio de árvores. Não precisa ser árvores frutíferas. De repente planta na frente da casa, a dona de casa não quer porque a molecada vai fazer barulho, vai tirar o sossego. Então, pode plantar árvores que deem sombra mesmo, sem ser frutíferas. E tem muitas, aos milhares. Correto? Vamos lá? O dia não chega toda manhã